Um sorriso pode ser a primeira coisa que notamos em uma pessoa quando a conhecemos. Então, não é de se surpreender que muitas se sintam tão constrangidas quando se trata de seus dentes. Claro, existem pessoas que vão dar ao mundo um sorriso extravagante, não importa o estado de sua arcada, mas a maioria das que sentem que têm dentes ruins tentam manter a boca fechada tanto quanto possível. Este foi o caso de Dylan Moore, cujos caninos superiores pareciam totalmente apodrecidos, mal conectados às gengivas. Como se pode imaginar, provavelmente teria custado muito pagar pelo trabalho necessário para consertar as coisas. Felizmente, há um dentista na área de Dylan que não é seu médico habitual. O Dr. Kenny Wilstead, da Marshall Family Dental, em Marshall, no Texas, Estados Unidos, tem conquistado bastante reputação. Visto de fora, seu consultório parece usual. É um negócio com fins lucrativos, onde as pessoas podem pagar para ter de tudo, desde um check-up padrão até uma reforma completa de suas bocas. Só que o Dr. Kenny é muito mais do que isso. Ele sabe o quão longe um pequeno gesto pode ir para as pessoas que precisam. Às vezes, não se trata de dinheiro, mas sim da sensação de fazer algo certo e colocar a compaixão e a generosidade na linha de frente da sua iniciativa. Um dia, o dentista estava navegando nas redes sociais, e ao se deparar com as fotos de Dylan no Facebook, um detalhe chamou sua atenção. Ele não sorria. Em todas as fotos, o pai de dois filhos estava fazendo o possível para esconder os dentes. Percebendo o motivo, o dentista entrou em contato oferecendo seus serviços ao homem de graça, mas Dylan o recusou, alegando que ele não poderia tirar uma folga do trabalho. O tempo passou e Dylan começou a sofrer de dor nos dentes. Seu chefe o liberou por um dia para que ele pudesse cuidar disso, e ele foi até o consultório do Dr. Kenny. Ele se esqueceu completamente de mim durante um ano inteiro, e então começou a sentir dor de dente, disse o Dr. Kenny de acordo com o Daily Mail. Seu chefe decidiu mandá-lo ao meu consultório para extrair um dente, e deu-lhe um dia de folga para fazer isso. Para a sorte de Dylan, o dentista Kenny Wilstead teve uma memória excelente. Quando a consulta chegou, Dylan entrou e ocupou a temida cadeira. Enquanto o dentista agia, ele pacientemente esperou, esperou e esperou mais um pouco. Os minutos voaram e logo duas horas se passaram. Por fim, o Dr. Kenny Wilstead entregou um espelho a Dylan e disse-lhe que o trabalho havia terminado. No entanto, algo estava errado. O reflexo que estava olhando de volta para Dylan não poderia realmente ser ele. Poderia? O rosto no espelho tinha a boca cheia de dentes novos. Sim! Kenny Wilstead deu a Dylan Moore um novo sorriso, sem ele nem mesmo esperar. Além do mais, ele fez tudo de graça. Eu estava me perguntando por que estava demorando tanto, disse Dylan aos prantos. Eu não sorrio sem minha mão sobre o meu rosto desde que eu era criança, desabafou o homem. De acordo com o post posterior de Kenny no Facebook, Dylan enviou ao dentista uma foto sua com as crianças, com um sorriso largo e de ponta a ponta no rosto. Ele então me mandou fotos de como seus filhos ficaram felizes quando viram o pai sorrindo pela primeira vez na vida, disse Kenny. Que história mais comovente! Ela prova que os gestos não precisam ser poderosos e grandiosos para percorrer um longo caminho. Todo mundo quer viver em um mundo melhor, mas muita gente acredita que não pode fazer muita coisa para transformá-lo. Muitas vezes, uma atitude simples como essa pode mudar a vida de alguém. E quem ajuda também sente que sua vida foi transformada. Isso certamente aconteceu com o doutor Kenny Wilstead. Ele merece ser elogiado por seu trabalho altruísta. Pode não parecer grande coisa, mas trazer um sorriso de volta para uma pessoa é um presente que muda a vida. Já se imaginou recebendo uma surpresa dessas? Qual seria a sua reação? Comente e não se esqueça de clicar em gostei. Esse simples gesto é importante e contribui muito com o nosso trabalho. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigada! Obrigada! Obrigado.